As grandes ideias são infinitas e sempre surgiram de grandes desafios. Eles sempre nos motivaram a explorar, a experimentar, a buscar o que é novo. Tudo no esforço de criar soluções para tornar a nossa vida cada vez melhor. E olhar o mundo de forma diferente, buscando entender como as coisas funcionam, sempre motivou os desenvolvedores. No mundo que nos rodeia, tudo começa com o desenvolvimento. E não há praticamente nada que não foi criado, em algum momento, por meio de código. E grande parte desse esforço se perde com alguns problemas. Agora, imagine uma solução que é robusta, escalável e integrada para garantir qualidade, controle e produção. A produtividade do seu projeto de desenvolvimento. Fórum Microsoft para gerentes de sistemas. Fórum Microsoft para gerentes de sistemas. Fórum Microsoft para gerentes de sistemas.